Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live no nosso Instagram. E hoje eu vou ter o prazer, a honra, o privilégio de bater um papo com um dos jovens talentos do direito empresarial nacional. É o professor João Glicério de Oliveira Filho. João Glicério, Glicerinho, para quem tem mais intimidade, professor da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade Baiana de Direito. Ele é um talento e eu tive a honra ao meu lado. Ele foi meio orientando no mestrado. Quando eu tive o primeiro contato com ele, foi no mestrado. E ele fez... Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. E muito bem acompanhado, muito... Olha o que me fala com você aí, ó. Olha só, tudo bom, meu querido? Tudo certinho? Tá aí, ó. Fez questão de vim te ver. Que bom, tô feliz também de vê-lo aqui, né? A gente fala que tem João Glicério, o amigo da turma, e João Glicerinho, né? O amiguinho da turma. Que bom, querido. Eu costumo dizer que ele tem mais títulos importantes que o Vitória, hein? Oh, com certeza, mas aí para a minha comparação é muito baixo, né? Ele é muito... Querido. Que bom tê-lo aqui, a gente fazer finalmente uma live, né? E que bom o nosso convidado especial pode participar à vontade. Mas estava falando de você aqui nesse primeiro momento, dizendo que eu ia fazer uma live contigo. e eu tive a honra de ter você, sob a minha orientação, no mestrado da UFPA. Foi quando a gente passou a ter contato mais próximo e eu vi o seu talento, e trabalhando especificamente o tema da função social da empresa. E aí o pessoal está perguntando qual é o tema. Bem, João Glicério é um talento do direito empresarial e vai dar aula também na minha pós-graduação de direito contratual do SES. E ele, na verdade, eu disse, olha, vou fazer um pouco, porque ele está falando direto com o espírito de coronavírus, mas com muitas questões da minha parte, da minha faceta trabalhista, que é muito conhecida. Mas é preciso ver também as minhas múltiplas facetas e uma delas no direito contratual, especificamente agora relacionado ao direito empresarial que ele atua. Então a gente vai falar hoje sobre locações empresariais, locações comerciais e o coronavírus, justamente porque, nesse momento, embora sem sombra de dúvida, a questão trabalhista talvez seja a mais preocupante pela repercussão socioeconômica imediata em cada um dos trabalhadores nessa condição de vulnerabilidade agora, que não é somente econômica e social, mas também médica, já que estamos isolados, ter a oportunidade também de discutir, pensando nas empresas, pensando no campo da locação comercial, locação empresarial, e ver como é que pode se fazer pensando nas pequenas empresas, nas grandes empresas. E aí eu disse, olha, eu quero trazer um especialista, alguém que efetivamente milite nessa área, na advocacia, mas também no magistério, para que dá todo um respaldo teórico e prático sobre isso. Então eu disse, olha, não tem pessoa melhor do que o João Glicério, é alguém da minha confiança, um talento para a exposição, um talento realmente, um jovem que merece todo o meu prestígio. E aí eu disse, olha, vamos bater esse papo, vamos inaugurar essa parte especificamente da parte empresarial aqui. Já que ele já falou no dia de trabalho... Foi só uma saída que tocou o despertador, né? Literalmente, para que a gente garantia aqui a pontualidade. E aí eu sempre entro um pouquinho antes. E aí eu digo, olha, João, que honra fazer finalmente... Alguém me ensina como é que eu boto aquela plaquinha aqui embaixo, porque aí fica mais fácil para o pessoal saber o título. Eu não sei que botão eu aperto aqui. Você faz um comentário e fixa o comentário. Ah, é um comentário e fixa o comentário. E fixa o comentário. Colocações comerciais e comerciais... Ficou uma maiúscula aqui. Comerciais e o coronavírus. Esse correção bota S sempre, não tem jeito. E o coronavírus. Perfeito. Aí eu aperto publicar. Isso. E aí depois que publico, eu apressiono e fixo. Como é que eu aperto a fixar o comentário? Eu, na verdade, não sei. É a minha segunda live. Mas eu espero aparecer. Foi o que me disseram. Fixar comentário. Olha aqui. Consegui, meus amigos. Pronto. Está aí. Estou aprendendo. Quem olha aqui... O bom de aprender é... O bom de viver é aprender cada dia. E estamos aí aprendendo também como fazer isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Rodrigo Bento, que está lá em Portugal também. O doutor Cláudio Madeira, que está em Portugal. Você tem aqui público do mundo todo, gente. Olha assim. Aqui, tem o pessoal de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Tem o pessoal, em geral, aqui. Depois vocês escrevem de onde vocês estão. Porque é sempre muito legal ter esse feedback. Então, João, já fiz a apresentação. No começo, é sempre importante fazer essa contextualização. Olha, eu não botei terno, não sou bonito que nem você. Botei minha camisa polo mesmo. Mas pelo menos fiz a barba, o cabelo, para ficar mais bonitinho que hoje de tarde. Eu estava bem feinho. Então, João, a palavra é sua. Mestre, em primeiro lugar, eu não posso começar sem antes agradecer o convite. Ainda mais sendo o convite do senhor, que foi tão importante na minha formação profissional, na minha formação como ser humano, dando exemplos extraordinários. Eu costumo dizer que existe um João Glicério antes do professor Rodolfo Pomplona, e existe um João Glicério depois do professor Rodolfo Pomplona, muito melhor, com certeza, muito mais habilitado para a vida. Então, publicamente aqui, eu faço um agradecimento por tudo que o senhor representou em minha vida, e representa ainda hoje, e por toda a contribuição que tem dado para mim o tempo inteiro. Eu vim de paletó e gravata porque é um pouco do simbolismo do que o senhor representa para mim. Representa a importância que o senhor representa para mim. O senhor pode vir como o senhor quiser, porque o senhor é autoridade, o senhor... Tipo assim, quem não conhece Rodolfo Pomplona, quem não sabe quem é, não mora nesse mundo. Então, todo mundo sabe, identifica rapidamente. Então, naturalmente, o senhor tem a autoridade intelectual e moral para comparecer da forma que achar mais conveniente. Tá certo, Eduardo. E só para dizer para o pessoal aí, o pessoal pergunta, não se preocupe, eu estou deixando todas as lives gravadas, e não somente deixo gravadas, mas também estou baixando lá no meu canal, aqui. Como essa está sendo feita, literalmente, no meu perfil, vai para o canal Pomplona. Aqueles que eu estou fazendo em perfis alheios, baixem o canal Papeando com o Pomplona, a ideia de conteúdo exclusivo, conteúdo compartilhado, mas se inscrevam nos dois canais, porque... e pode ativar a notificação. É só clicar naquele sininho, porque isso é ótimo para você receber as atualizações. Mas nem monetizados são, nossa intenção realmente é servir. E aí eu quero que vocês se inscrevam nos dois mesmo. Siga aí, logo desde já, o professor João Glicério também, no Instagram, para você conhecer também toda a produção, toda a atuação dele. E me siga no Instagram também, rpapronafirme. Bem, vamos lá. Estamos aí para conversar sobre locações comerciais. E, é claro, a gente tem que verificar. Deleje de lata e deleje de ferenda. Até mesmo porque já há um projeto de lei sobre isso, que está andando a passos largos. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas, especificamente, desse corte do direito empresarial, que é o nosso corte, e verificar isso. Já temos, presta atenção. Eu vou fazer, inclusive, o pessoal fazer uma divulgação aqui, vou fazer semana que vem, já uma live com a professora Karina Fritz, que é especialista no Brasil, no direito privado alemão. E já tem normas sobre isso, então, já está refletindo. Então, para mim, é muito importante. Vocês vejam essa live com o João Glicério, e depois vejam lá a live com o Karina. E, da mesma forma, se eventualmente, como isso vai ficar gravado também no meu Instagram, e no meu canal no YouTube, na live de Karina, eu vou dizer, vejam também a live com o João Glicério, porque vão ser, digamos assim, passas complementares. Feitas esses registros, já mandando um abraço para todo mundo, que já disse aí, de várias partes do país e do mundo, tem gente de Portugal aqui assistindo, é uma live internacional novamente. Então, João, como é que está o panorama hoje em relação às locações comerciais? Na verdade, a gente quer discutir a questão de teoria da imprensão, verificar essas circunstâncias no campo da negociação. Como é que você tem visto o panorama hoje? Mestre, só um abraço rápido ao meu grande amigo, o professor Luiz Madeira, o professor Washington, a professora Luana, que estão aí vendo a gente, todo mundo que está aí vendo a gente. Um abraço a todos. Se eu perdi alguém, depois eu mando. Mestre, veja, as locações empresariais estão sendo contempladas, as locações como um todo estão sendo contempladas no projeto de lei do Senado Federal, que foi para a Câmara dos Deputados. Só que antes de falar do projeto especificamente, a locação empresarial tem uma proteção diferenciada da locação residencial. Mas por que ela tem essa proteção diferenciada? Inclusive, a proteção maior do que a locação residencial. As pessoas estranham quando eu falo isso. Como é que a locação empresarial, que serve a uma atividade econômica, tem uma proteção maior do que a locação residencial, que serve a moradia, por exemplo? Na verdade, a locação, o direito à moradia, que é um direito constitucional, um direito importantíssimo e inquestionável, é um direito importantíssimo. É o direito a ter uma moradia. Exato. Não a ter aquela moradia. Exatamente. Não a estar naquele imóvel. Mas é direito a ter uma moradia, alguma moradia que seja. Diferente da locação empresarial. Porque a pessoa vai criar o fundo do comércio. A pessoa vai criar... Exatamente. Exatamente. Está criando um investimento que não é somente para a questão do funcionamento, mas está criando toda uma estrutura em volta, justamente que é um investimento, do ponto de vista econômico. É uma das lógicas do sistema capitalista mesmo. Exato, mestre. Veja que o empresário, ele não faz só o investimento financeiro na estrutura do imóvel. Quando você aluga um imóvel para morar, você, no máximo, faz pequenos reparos elétricos, hidráulicos, e manda pintar. Então, não são feitos grandes investimentos iniciais quando você aluga um imóvel para morar. Diferentemente de quando você aluga um imóvel para exercer uma atividade econômica. Porque você precisa adaptar aquele imóvel à sua atividade. E essa adaptação exige um investimento alto. Então, ele faz uma reforma estrutural, faz adaptação, mudanças no imóvel. Só que esse não é o maior e o mais importante investimento do empresário. O maior e o mais importante investimento do empresário é o investimento na publicidade e propaganda. Que não adianta para o empresário estar ali se a clientela dele não sabe disso. A clientela dele precisa saber que ele está ali e ele faz um investimento pesadíssimo em publicidade e propaganda. Ele faz um investimento para que as pessoas saibam que ele está ali. Só que esse investimento é protegido pela lei. O artigo 51 da Lei nº 245, de 91, estabelece o chamado direito de inerência ao ponto, ou direito à renovação compulsória do contrato de locação. Veja a importância disso. A renovação de contrato é um novo contrato, que derrota, mais uma vez, acordo de vontades. Eu tenho as mesmas partes, o mesmo objeto, mas eu preciso ter o acordo de vontades. É a essência do direito civil. Aqui nós temos a possibilidade de que a vontade do locatário se sobreponha à vontade do locador para proteger essa vinculação da clientela. Só que quando ele protege a vinculação da clientela, ele não protege apenas o locatário, o investimento que ele fez. Protege os empregos que foram gerados, protege os tributos que são regularmente pagos, protege a riqueza produzida e distribuída. Então, essa proteção maior à locação empresarial tem uma razão muito mais ampla do que a simples proteção do contrato de locação. É a proteção da atividade econômica. Exatamente. Pô, João, mas aquele empresário não poderia exercer a atividade em outro imóvel? E isso pode impactar sobremaneira na atividade de modo a gerar até mesmo a extinção daquela atividade. Exato, exatamente. Mestre, nós temos alguns exemplos fantásticos de lugares que são conhecidos pela atividade ali desenvolvida. Por exemplo, a antiga fábrica da Coca-Cola em Salvador. Ficava ali no Caia. Eu nunca vi, nunca vi. Eu sou mais velho, eu fui lá. Mas quando o fechou, eu era criança, adolescente, vamos dizer assim. Você não era nascido, mas eu fui. Eu não vi. Se vi, não lembro. Mas eu sei que fica ali no local. É naquele entroncamento do ACM, Garibaldi, Rio Vermelho, Vasco da Gama. Porque as pessoas falam tanto dessa referência, que é uma referência que ultrapassou gerações. E veja como uma referência de uma atividade já extinta naquela localidade, ainda ultrapassou gerações. Se você abriu o Google Maps hoje, você encontra a antiga Coca-Cola lá pontuado. Google Maps, que não tem cinco anos. Então, veja como a atividade empresarial pode se vincular ao lugar, de tal modo que a sua importância fica cada vez mais relevada. E muitos lugares já estão tão insaturados com determinada atividade que, invariavelmente, a região é conhecida pela atividade desenvolvida. Por exemplo, o Iguatemi, o shopping Iguatemi do Salvador, que agora é shopping da Bahia, mas o bairro que ele deu nome é o bairro que ele sabe. O bairro que continua se chamando o bairro Iguatemi. Exatamente. Então, a vinculação da atividade àquela região é tão relevante que acabou nomeando a região. Exatamente. E era tudo parte da antiga Fazenda Pituba, que é Itaigara, Caminho das Árvores, e o Iguatemi virou bairro. É verdade. E até posso acrescentar que sou mais velho, até alguns bairros de Salvador também estão relacionados a isso. Placa Ford, ela não faz uma placa da Ford que tinha ali. O STIEP era, na verdade, em função do Instituto de Previdência. O IAPI também, ou seja, foi, na verdade, em função da importância de determinadas atividades exercidas no local, se tornou a referência, sim, É, isso acontece em todas as cidades, Brasil e mundo afora. Por exemplo, quando você pensa em utensílios de acessório para carro, automaticamente as pessoas fazem como referência a deama dutra, porque tem várias lojas, uma do lado da outra, vendendo utensílios para carro. Mas peraí, João, por que alguém vai instalar uma loja de um produto do lado do seu concorrente? Porque ali já tem clientela vinculada. E ele pretende prestar um serviço melhor, prestar com um produto mais barato, ou um produto mais barato, e atrair a clientela que já está vinculada. Ele não quer ir para muito longe. A gente tem um caso emblemático aqui em Salvador, do Salvador Shopping, que tinha à sua disposição o terreno do Paralela, o terreno do Salvador Norte, mas se instalou do lado do seu principal concorrente, o Shopping Guatemi. Para quê? Para atrair a clientela do Shopping Guatemi. Para atrair a clientela que já estava vinculada ao seu principal concorrente. Então, é só para demonstrar a importância da localização do empresário para o exercício da atividade. Então, não é uma brincadeira. É muito importante para ele a localização. Outro exemplo muito interessante, a antiga rodoviária. Não é uma atividade econômica em sentido estrito, porque tem autorização, concessão e tal, não tem a livre iniciativa. Mas a antiga rodoviária. fica ali no início das Sete Portas. Exatamente. Ficava ali no início das Sete Portas. Eu não vi. Nem essa nem eu vi. Ela mudou de lugar em 75. Eu nasci em 81. Eu nasci em 72. Eu não vi. Três anos não dava. Tenho três anos. Mas, ainda assim, a gente tem aquele lugar como a referência da atividade ali desenvolvida. Então, a proteção em torno da locação empresarial é muito importante na nossa lei. O artigo 51. É claro, como nós estamos falando, de uma exceção à regra geral do direito civil, que é um novo acordo, um novo acordo, o contrato, o novo contrato, exige um novo acordo de vontades, né? Como estamos falando de uma exceção da vontade do locatário, se eu prepondo a vontade do locador, naturalmente, alguns requisitos precisam ser atendidos. Quais são os requisitos? Está lá no artigo 51. Contrato escrito e prazo determinado. Ter o locatário, pelo menos, em regra, cinco anos em interruptos de contrato ou contratos, inclusive com diferentes titulares, e ter o locatário pelo menos três anos em interruptos de efetivo exercício da mesma atividade quando da propositura da ação renovatória. Então, no momento da propositura da ação renovatória, ele precisa ter pelo menos três anos de efetivo exercício da mesma atividade para poder propor a ação renovatória e, assim, tentar a renovação do seu contrato de locação. Agora, veja, mestre, que nós estamos diante de uma situação absolutamente peculiar. Uma situação absolutamente extraordinária. Como talvez a nossa geração e a geração anterior não tenha presenciado no desmovido. Então, nós estamos diante de uma pandemia de proporções absolutamente globais. Exato. Porque nós já tivemos outras pandemias que foram localizadas em algumas regiões. A primeira SARS, lá no sudeste asiático, uma parte da Europa, uma parte do Oriente. A MERS. Então, elas ficaram muito localizadas. Só que o SARS-CoV-2 tem uma possibilidade de propagação muito maior. E os sintomas da COVID-19, que é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, acabam hospitalizando um número muito alto de pessoas. Um percentual muito elevado de pessoas contaminadas. E isso faz com que nós tenhamos uma superlotação dos hospitais. Exato. Veja, essa superlotação dos hospitais faz com que o índice de mortalidade aumente radicalmente. Eu só sabe que eu era professor de matemática. Eu fui seis anos professor de matemática. Então, lá atrás, no começo da pandemia, eu já estava preocupado com o caráter exponencial da contaminação por vírus. Tem um vídeo até, mestre, que eu vi no WhatsApp, de um professor de matemática, que ele dá um exemplo de uma lagoa de Vitórias-Régeas. Imagine que a Vitória-Régeas se reproduz uma vez por dia. Então, no primeiro dia eu tenho uma, no segundo dia eu tenho duas. No terceiro eu tenho quatro. E que 30 dias após o início da reprodução, eu tenho a lagoa cheia. Em que momento eu tinha metade do número de Vitórias-Régeas? Gente, eu tinha metade do número de Vitórias-Régeas no 29º dia. Se ela enche no 30º, isso é metade no 29º. Então, a curva exponencial, ela parece insignificante no começo. Mesmo que, imaginando a hipótese de termos todos os casos oficiais coincidentes com os casos reais, que não é verdade, a gente tem um número muito alto de subnotificações, essa curva, ela tende a acelerar muito rapidamente. Então, daí a preocupação do mundo inteiro com essa doença, que já está perto de alcançar 100 mil mortos no planeta. Acho que até sábado, domingo, a gente deve estar chegando a esse número, infelizmente. Então, a gente não pode tratar essa doença como mais uma. É verdade. Só que ela causou a parada da atividade econômica, não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. O mundo está parado. Nós temos um cenário muito pior que o da crise econômica de 2008. As pessoas não estão comparando nem com o cenário de guerra mais. Por quê? Durante as guerras, você tinha uma paralisação das atividades dos países em guerra. Os países neutros, os países que não estavam envolvidos, não tinham a sua atividade encerrada ou parada ou diminuída, muitas vezes. Talvez uma diminuição pequena com os contratos com os países que estavam em guerra, mas não tinha isso. Verdade. Então, nós temos um padrão que nos está levando a níveis de recessão parecidos com os da crise de 29. Sim. E o doutor Washington na live de ontem me fez a pergunta o nosso ordenamento jurídico atual está preparado para lidar com os problemas decorrentes de uma situação pandêmica como essa? A minha resposta inicial a minha resposta inicial é muito com a colaboração do professor Pamplona, do professor Pablo Stolz, que o nosso ordenamento jurídico de direito privado, ele hoje chega, ele está em um estágio de maturidade muito interessante. Isso é verdade. Um estágio de maturidade muito interessante. Os institutos de direito privado são bem conhecidos, muito estudados. A jurisprudência está muito amadurecida nos institutos que se relacionam com a revisão contratual. Então, graças ao excelente trabalho de vários doutrinadores, como o senhor, como o professor Pablo Stolz, que serviram para formar gerações e gerações de operadores do direito, nós temos hoje um judiciário preparado só que esse judiciário que está preparado vai se deparar com a mesma espiral que o sistema de saúde também está lidando. Exato. Então, nós temos a primeira onda da doença em si, a segunda onda, que é uma onda econômica que não vem... Alô? 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 Travou? Opa! Opa! Estou te ouvindo! Estou te ouvindo! Está me ouvindo? Então, veja, a terceira onda é a pressão de que todos os problemas decorrentes da doença e dos aspectos econômicos que ela vai gerar vai fazer no judiciário. Isso. Então, o judiciário que já é sobrecarregado vai receber uma demanda absurda de ações judiciais com as quais não vai poder lidar. Então, isso naturalmente cai a qualidade. Assim como o atendimento médico tem a sua qualidade reduzida quando chega um número muito grande de casos ainda que todos forçam as equipes médicas toda a dedicação das equipes médicas não dá pra suportar um índice muito alto. A mesma coisa acontece com o Poder Judiciário. Ainda que um judiciário bem preparado um judiciário bem posicionado com conceitos bem definidos esses temas são temas de revisão contratual muito estudados tanto fora quanto dentro do Poder Judiciário naturalmente ele vai se sobrecarregar. E é por isso que eu entendo mesmo dizendo que o nosso ordenamento jurídico tem a maturidade necessária pra cuidar desses problemas eu entendo que o projeto de lei é absolutamente bem-vindo. E ele é bem-vindo porque nós sabemos é todo nós sabemos que é Deixa eu dar um pitaco porque é lógico que tem esse projeto de lei dentro dessa ideia pra ter um mínimo de segurança jurídica porque nós não podemos imaginar que é claro que já há um grau de maturidade suficiente no campo do direito privado e na própria construção jurisprudencial pra pensar em aplicação e revisão contratual pra verificar a discussão interior da imprevisão mas perceba que e querer impor hoje um resultado linear e unilateral quando não há uma previsão uma diretriz que possa ser uma diretriz governamental discutida é claro que é dado então essa é a discussão porque o que que acontece note que eu tô vendo as perguntas do pessoal pra deixar porque nesse momento o brilho é todo seu e as pessoas querem uma resposta imediata e uma resposta imediata é algo que vai depender hoje de situações de fundamentação e que não são na verdade especificamente uma diretriz já estabelecida de forma linear pode deixar de pagar pode fazer isso ou seja vai ser toda uma construção dentro de um sistema que estava resolvido para microproblemas e não um problema pandemônico e aí o que que acontece é bom explicar isso pro pessoal até porque já estamos em 25 minutos de live então tem que ter cuidado que a partir de entre 40 e 60 cai então é importante dentro dessa linha que a gente pode dizer de legislação algumas questões que podem ser analisadas mas o grande campo e talvez a grande esperança de uma solução na concepção especificamente de justiça que é dentro dessa ideia de imaginar um tratamento isonômico só realmente com o projeto de lei mas siga aí querido mestre o senhor foi perfeito foi como sempre brilhante por mais que a gente tenha um ordenamento jurídico direito privado extremamente maduro para tratar dessas questões a lei é bem-vinda porque ela vai servir como um norte e veja que nós temos o magistrado o senhor sabe isso muito melhor do que eu tem uma demanda sem fim uma demanda infinita mas o nosso sistema de civil law e não obstante a gente tenha todo o trabalho brilhante do professor Fred Dier e demais processoristas professor Salomão Viana sobre a questão dos precedentes nosso sistema ainda é muito calcado na fonte primária do direito a lei então quando o juiz vai dar uma sentença que tem um dispositivo legal tratando especificamente daquilo ele faz uma fundamentação mais breve e quando ele precisa ir de encontro a um dispositivo legal ele precisa fazer uma fundamentação mais extensa para justificar as razões daquela então a lei vai servir para facilitar também na verdade a lei traz para garantir o mínimo de segurança e estabilidade isso porque isso não pode viver no que eu chamo de direito Harry Potter de achar que você vai achar uma palavra mágica teoria da imprevisão e resolver seus problemas não a teoria da imprevisão é importantíssima para pensar numa rediscussão para pensar na busca de uma digamos assim de buscar pela própria noção de autonomia da vontade algum tipo de moratório parcelamento mas perceba que toda vez quando eu penso em uma moratória ou não pagamento eu vou ter também com o indivíduo com o qual eu recebia eu vou pensar em moratória também e o sistema como todo para então é preciso explicar efetivamente o que a gente poderia discutir um campo e vou adiantar o pessoal pensar no campo de uma relação individual contratual é possível sim ir a judiciário para verificar as situações mas você não é simplesmente dizer ó tenho aqui esse modelinho e vai indo não não é preta por ter não amigo você realmente vai ter que fazer algo detalhado explicando efetivamente quais foram os prejuízos que houve uma mudança da equação econômica do contrato do momento em que foi celebrado e nesse ponto para pensar não é dizer não tem jeito de não pagar não é isso para tentar verificar numa circunstância um outro tipo de condição de pagamento diferente da originalmente pactuado por quê? porque houve a mudança da equação econômica então isso é uma baga mas perceba que não é aquela situação ó vou dizer e o juiz não eu preciso trazer esse elemento e claro o combinado não é caro nem barato é o combinado então a gente já tinha um combinado antes houve uma mudança especificamente com base na teoria nós vamos chamar as partes para tentar rediscutir esse aspecto e aí sim o juiz mas quando você eu sou juiz há 25 anos então uma das coisas que eu acho mais importante as pessoas o juiz não faz mágica o poder do juiz na atuação naquele caso concreto pode dar até um alívio mas você vai ter que provavelmente mesmo que eu acolha totalmente sua postulação vai para o segundo grau ou seja você ainda vai ter com um passivo potencial sobre a sua cabeça tal como a espada de Damoclox então é preciso efetivamente resolver a situação e a melhor forma de resolver a situação é com um sistema que possa trabalhar com o mínimo de parametrização e linearização para quê? para pensar que olha se vai ter prejuízo é prejuízo para todo mundo mas do ponto de vista fático a gente tem esse sistema você pode então porque eu estou preocupado é só por um tempo da live falar um pouco sobre o projeto de lei porque as pessoas já estão ficando muito interessadas e eu sei que você domina essa matéria e aí vai ser um show também como sempre com você falando você é um show mestre obrigado mestre veja nós temos o projeto de lei que foi apresentado pelo senador Anastasia o texto base foi aprovado algumas emendas foram apresentadas a esse projeto e o texto foi encaminhado à Câmara dos Deputados é um texto um pouco diferente especificamente quanto à locação esse texto apresenta algumas diferenças veja é importante frisar alguns pontos aqui antes de entrar propriamente na locação que é ele fala de um regime jurídico emergencial e transitório ele vale para este momento pandêmico este momento em que nós estamos com a economia completamente parada ele estabelece e ele se arrisca e se arrisca com razão deve se arriscar mesmo a estabelecer alguns marcos temporais esses marcos temporais tem extrema relevância não significa que o juiz deve se ater estritamente a esses marcos porque o país o Brasil é um país de dimensões continentais então a paralisação da atividade econômica foi diferente em São Paulo em Manaus em Porto Alegre em Cuiabá em Brasília em Salvador em Ceará em Fortaleza em Fortaleza então a paralisação se deu de forma diferente muito diferente por exemplo ele estabelece a data de 20 de março como início dos efeitos que a pandemia gerou no Brasil mas por exemplo aqui em Salvador as aulas nas escolas municipais e priparticulares de Salvador foi suspensa a partir de 18 de março os shopping centers de salteropolitanos tiveram de fechar as portas no dia 21 de março e por exemplo a escola do meu filho apesar do decreto municipal só estabelecer 18 de março ela fechou as portas no dia 16 de março porque um pai foi do estado positivo e naturalmente acabou seguindo aquela orientação da Secretaria de Educação então veja que as atividades não pararam ao mesmo tempo mas o dia 20 de março é importante é claro que em determinados casos o juiz vai fazer a adaptação de acordo com a data e com a atividade desenvolvida porque tem atividades que sofrem um impacto maior tem atividades que sofrem um impacto menor por exemplo um salão de beleza ele fechou as portas ele não funciona mais nesse período não existe salão de beleza a domicílio então ele fechou as portas ele encerrou a sua atividade a cabeleireira a manicure talvez possa ir a domicílio mas o salão não é um salão fechou as portas ele está com a atividade 100% parada nesse período enquanto um restaurante que fechou as suas portas tem uma redução drástica de sua receita mas promoveu uma adaptação para entrega em domicílio então ele consegue ter um prejuízo menor no curso da sua atividade nem todos os restaurantes conseguiram mas alguns naturalmente tiveram a redução da sua atividade algumas atividades tiveram crescimento nesse período supermercado farmácia tiveram um crescimento econômico nesse período então perceba que a atividade econômica ela sofre um impacto global mas esse impacto tem repercussões ou efeitos distintos de acordo com a atividade desenvolvida e é importante examinar também que nós temos relações empresariais muito diferentes eu tenho uma relação empresarial entre duas multinacionais com reserva de caixa é uma relação mais tranquila tem uma relação inter-empresarial entre uma multinacional com reserva de caixa e outra alavancada atingindo o teto do seu grau de endividamento opa essa é a situação mais crítica tem uma relação entre uma multinacional e uma microempresa empresa de pequeno porte que não tem caixa tem entre duas microempresas uma que tem caixa outra que não tem então a relação e a análise de cada situação naturalmente deve ser feita de maneira distinta de acordo com a realidade daquela atividade a lei estabelece alguns nortes o código civil tem alguns nortes importantes inclusive tem um texto brilhante do professor Salomão Rezedá sobre o artigo 393 do código civil publicado no Bigalhas eu acho um texto muito bom vale a pena a leitura o texto da professora Karina sobre a lei alemã também a lei alemã foi até mais ousada exatamente ela estabeleceu parâmetros extremamente elásticos por exemplo ela fala em suspensão do despejo em alguns casos até junho de 2022 porque ela entende que a atividade econômica leva um tempo até se reorganizar se reestruturar se reestabelecer então até junho de 2022 aqui no Brasil e no país em que a presidente diz cara olha a expectativa é que 70% da população ficou contaminada ou seja já há nessa linha toda uma preparação preocupada especificamente em função de uma repercussão para entender que o problema é sério sério do ponto de vista da saúde sério do ponto de vista da economia e essa é uma questão fundamental mas uma das coisas que eu acho que é importantíssimo falar e tem muita gente participando fazendo perguntas e a gente não vai conseguir responder toda a pergunta mas estou dizendo a todo mundo siga aí doutor João Glicério aí no Instagram manda as perguntas em box para ele que eventualmente não forem respondidos me siga também aqui no Instagram e se inscreva nos meus dois canais do YouTube bota lá canal Pamplona e canal papiando com Pamplona vai aparecer se inscreva e clica no sininho para receber as notificações que eu vou baixar esse esse essa live também lá mas o que é mais importante para dizer pensando já no direcionamento final estamos falando há 35 minutos qual é o dado que é preciso descer para as pessoas é preciso até haver uma mudança uma mudança do perfil do profissional do direito na questão dessa discussão do advogado e do juiz mas principalmente nessa postura do advogado que a gente eu digo há anos eu estou ensinando há mais de duas décadas quase três décadas e digo para as pessoas meu Deus a gente tem que reaprender o curso de direito porque no curso de direito a gente só aprende a brigar a fazer pressão inicial contestação sentença recurso execução e quando a gente precisa na verdade aprender a resolver problema resolver problema não é brigar resolver problema é fazer a gente saber onde é que eu posso ceder ou não para que a gente possa ter uma continuidade de atividade econômica perceba não é dizer que o locatário tem o direito de não pagar mas que ele tem um dever de pagar mas que ele pode pensar em rediscutir esse dado não é que o locador tem que sofrer o ônus ou dizer não eu boto o cara para fora não há toda uma finalidade na atividade da locação comercial nesse ponto e que é preciso fazer uma adequação para dizer olha se eu não vou receber dessa forma aqui vou receber da volta posso pedir algum tipo de garantia vou pensar algum outro tipo de situação e que eu digo olha tá certo não dá para pagar agora para depois mas vamos fazer esse dado ou fazer uma majoração depois alguma coisa que a gente possa pensar em campo de negociação porque você nosso professor lá na pós online direito contratual do SES e é uma das coisas que eu mais faço quando eu digo lá eu posso ficar com o Pablo quando eu falo no nosso livro lá quando eu for falar de teoria da imprevisão e aí eu falo lá eu digo vou explicar esse tema e explico esse tema na perspectiva prática porque a gente precisa entender olha aí olha o casamento dos dois mereceria fazer um print screen alguém faça isso daqui pertinho faça o print screen dos livros e aí nesse ponto livro de cabeceira fico feliz com isso porque a ideia é perceber que a lógica da teoria da imprevisão a lógica de pensar que todo contrato tem uma causa é pensar que há uma equação econômica que mudou mudou a pessoa perguntou fez as contas é isso mesmo eu passei com 23 anos eu passei com 22 era uma criança eu era eu era uma criança agora eu sou no máximo coroa simpático mas siga aí João porque já estamos com 40 minutos vamos embora mestre veja o tratamento a locação a locação residencial nesse ponto especificamente a locação empresarial também é diferente na locação residencial a priori não há que se falar em redução de aluguel ou suspensão do aluguel o projeto de lei no texto base trazia um dispositivo sobre suspensão do aluguel residencial só que houve um receio dos senadores de uma moratória geral por isso esse dispositivo foi retirado e enviado a câmara sem esse dispositivo ele pode voltar a gente não sabe depende muito da negociação na câmara mas ele foi retirado até porque o imóvel residencial está sendo utilizado mas o que o senhor falou é importantíssimo é muito importante que as pessoas saibam que um mau acordo ele é muito melhor que uma boa briga a negociação pode trazer para as pessoas a mediação a conciliação a negociação pode trazer para as pessoas a tranquilidade de resolver um problema ainda que com um prejuízo parcial a ser admitido mas evitar que uma briga se alongue na justiça que isso traga para aquela pessoa naturalmente uma preocupação acerca dos que pode acontecer dali é importante que as pessoas saibam que se você vai para uma briga judicial você pode eventualmente ser condenado a arcar com ônus da sucumbência isso existe um risco numa briga judicial além de eventualmente perder a causa tem um ônus relacionado com a sucumbência então muito cuidado ao propor uma ação judicial somente em casos extremos em casos extraordinários as multiportas da justiça brasileira tendem a ser utilizadas nesse momento cada vez mais especificamente nesse momento especificamente e é preciso realmente aproveitar essa oportunidade para termos uma uma um momento de reflexão do nosso próprio papel né a gente está aqui nessa ideia fazendo lives explicando para as pessoas para entender isso porque porque muitas vezes o processo judiciário se tornou a criação humana mais próxima do conselho de eternidade parece que não termina muito mas fica lá com uma alguma um passivo misterioso de um esqueleto do armário que pode destruir a atividade econômica depois então é preciso realmente ter esse cuidado siga aí João e por exemplo o PL traz uma regra importantíssima ele trazia essa regra no texto base manteve a regra no texto no texto do substitutivo mas com uma pequena um pequeno ajuste que é a regra do artigo 9 do substitutivo que era o artigo 9 também no texto base ele fala assim não se concederá eliminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se refere o artigo 59 da lei de locações até 30 de outubro de 2020 então ele estabelece veja ele fala que não se considera eliminar o que significa que pode haver despejo por sentença nesse período mas é importante observar que no ação de locação no ação de despejo quando você não tem eliminar praticamente aquela ação vai se alongar e vai trazer muito prejuízo para o locador tá então eliminar aqui é retirada que é um dos grandes instrumentos da ação de despejo para que o locador reveja seu imóvel com a brevidade necessária essa suspensão é importante para esse período ele estabeleceu dia 30 de outubro porque existem estudos que preveem naturalmente que a gente vai chegar ali no pico em maio vamos ficar no platô ali maio junho julho e setembro e outubro a gente já esteja descendo na situação da pandemia espero que isso não aconteça que seja muito antes que a gente encontre algum remédio que de fato traga uma relação melhor com a doença que a gente consiga superar isso mais rapidamente possível nosso desejo é sempre esse mas o dia 30 de outubro parece uma data bem razoável o que não significa também que o juiz está obrigado a aplicar essa data porque se a pandemia se estender mais não tivermos um processo de lei ele pode sim também se estender a impossibilidade de decisão liminar para a nação de despejo agora observe essa regra só se aplica às ações de despejo propostas após o dia 20 de março isso se esse projeto virar lei importante se o projeto virar lei essa regra só vai ser aplicada para as ações propostas depois do dia 20 de março e perceba que existe uma preocupação muito grande nesse projeto para evitar o oportunismo jurídico o oportunismo de crise ele fala muito claramente que as questões que já existiam antes da instauração da situação de pandemia não serão aplicadas ou abarcadas por esse projeto houve uma preocupação de evitar que as pessoas se aproveitassem do projeto se aproveitassem da circunstância para obter uma vantagem jurídica indevida então por isso nós temos aqui uma previsão para evitar esse tipo de situação agora mestre como eu falei alocação residencial a priori não vai ter não vai ter professora Silvia Coen está perguntando qual o número do PL professora é o PL número 1159 nossa mestra professora Silvia Coen um grande abraço professor Roberto Davi professor Roberto Davi também grande professor de Direito Constitucional acompanhando a gente aqui mas veja mestre perceba que nós vamos ter aqui na locação residencial a priori uma situação de inalteração não vai ter uma modificação nas locações residenciais claro dependendo de demonstrações e ajustes entre locador e locatário negociação entre eles mas a priori não é uma modificação porque a residência está sendo utilizada nosso problema está na locação empresarial é verdade e aqui nós temos de separar a locação empresarial é o 1179 1179 para o Edlei é o 1179 é o 1179 ou o 1159 estamos botando o 79 é o 1159 1159 é o professor está colocando aqui o professor Aral está colocando o 1179 acho que deve ter mudado o número quando foi para a Câmara não, não 1159 é, 1159 pois bem então mestre como eu estava dizendo nas locações empresariais a receita da locação empresarial é que serve para pagar o aluguel absolutamente parada em muitos casos nesse caso de atividade absolutamente parada o que é que nós devemos fazer então mestre observe que a priori a priori o locador responde ele deve manter o imóvel em condições de uso para o locatário ah, mas foi um fato alheio à vontade do locador sim, mas o locatário deve manter por exemplo o pagamento de condomínio o pagamento de PTU a manutenção do imóvel a priori teria o locatário o direito de eventualmente suspender o pagamento durante esse período em que a atividade está completamente parada mas naturalmente existem situações em que o locador precisa daquele imóvel para também ter a flussubstência vive daquele aluguel por exemplo então a negociação nesse momento é muito importante é muito importante para evitar que o judiciário precise decidir esse tipo de questão tá agora mestre então na locação empresarial existe uma pequena diferença dos contratos BTS o contrato built to suit é aquele contrato em que o alugo tem um imóvel e construo para que o locatário utilize e o locatário também estabelece uma remuneração por essa construção então nesses contratos BTS a redução do aluguel deve também eventualmente considerar a parcela de pagamento pela construção a remuneração pela construção que foi feita pelo locador tá então a redução não vai ser substancial tão substancial quanto seria num contrato de locação empresarial comum mas é muito importante observar que é a ação de despejo ressalto se esse projeto for aprovado ainda não foi né então a priori as ações de despejo ainda contemplam a hipótese de decisão liminar se esse projeto for aprovado não terão a decisão de liminar até 30 de outubro de 2020 agora mesmo a gente não sabe ainda se o artigo 10 vai voltar ou não o artigo 10 do texto base é o que falava da locação residencial ele falava exclusivamente da locação residencial e falava locação residencial no sentido de que poderia haver suspensão do aluguel pelo locatário residencial e mas essa suspensão não seria falta de pagamento na verdade o valor não pago durante o período da pandemia deveria ser pago posteriormente com acréscimo de 20% a valor do aluguel até que aquele valor fosse completamente quitado então nas locações residenciais nós tínhamos essa previsão no texto base essa previsão foi retirada então a priori a regra caso esse projeto vire lei como está é de manutenção do pagamento dos alugueis das locações residenciais importante frisar que a própria lei ainda estabelece situações de retomada do imóvel e essas situações essas situações de retomada do imóvel no texto base foram mantidas no texto no texto do substitutivo não foram mantidas a priori mas a gente precisa interpretar o projeto a lei ainda que provisória de acordo com o sistema de locação residencial e comercial se o proprietário por exemplo quer reaver o seu imóvel para morar para usar para uso próprio nós estamos ali falando de um direito de propriedade uma locação já encerrada por exemplo ou uma locação em que ele precisa reaver aquele imóvel para uso esse direito esse direito estava garantido ainda no projeto original no texto original estava garantido no parágrafo segundo do artigo 9 só que o parágrafo segundo foi retirado do institutivo e ficou apenas com o parágrafo único que o parágrafo único era o antigo parágrafo primeiro que fala que o disposto no caput vai se aplicar apenas as ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020 ressaltando aqui que o 20 de março de 2020 é um norte mas não é vinculativo absoluto para o juiz e por que não porque algumas cidades pararam antes outras cidades pararam depois então a atividade econômica completamente parada como nós encontramos atualmente exige uma reflexão a reflexão que o senhor fez com muita maestria que nós precisamos sim absorver uma parte do prejuízo e a contraparte absorver a outra parte desse prejuízo é importante que nós tenhamos uma redução dos nossos ganhos uma redução das nossas e uma diluição desse prejuízo para que todo mundo permaneça no mercado é isso importante também observar que o locatário o locatário ainda vai ter de continuar pagando os seus empregados eventualmente quando não se enquadra naquelas hipóteses da MDAZ do trabalho aliás o direito do trabalho produzir uma MP por dia ou mais de uma por dia praticamente eu estou na maratona de lives também por causa disso é impressionante você tem um entendimento hoje já muda porque já tem uma MP então é uma situação mais complexa então ele tem uma série de compromissos a serem pagos ele teve um adiamento do pagamento de tributos não de todos é importante observar mas teve um adiamento do pagamento de tributos isso invariavelmente vai exigir que ele se programe para pagar esses tributos posteriormente então é importante observar que nem todo empresário tem reserva tem caixa e que ele precisa sim honrar inúmeros compromissos que ainda serão mantidos por isso uma negociação da alocação é muito importante para que nós tenhamos um índice menor de pessoas batendo as portas do poder judiciário e assim preservando as relações estabelecidas eu tenho percebido dos meus clientes dos empresários para quem eu advogo uma certa sensibilidade eu tenho percebido na verdade pessoas muito dispostas em ajudar as pessoas falam por exemplo ah mas o preço do álcool gel aumentou drasticamente o brasileiro gosta do jeitinho mas eu tenho visto muitas iniciativas positivas iniciativas da cervejaria que passa a produzir álcool gel e ceder gratuitamente aos hospitais da outra cervejaria que produz as máscaras e passa a ceder também aos hospitais então eu tenho visto muitas iniciativas positivas e nos empresários em geral uma disposição em ajudar mesmo o locador já cedendo um desconto ao locatário o locatário já buscando esse desconto já se colocando à disposição do locatário então nós temos visto muitas pessoas com esse espírito colaborativo muito interessante para manter a nossa estrutura jurídica saudável é sobrevivência um todo se a gente não conseguir nesse momento trabalhar isso e perceber que é um problema as pessoas vêm e dizem não eu quero simplesmente saber quanto é que eu vou fazer e quanto eu posso reduzir qual o percentual crítica do meu amigo Tatuzzi por exemplo lá sobre o projeto mas perceba é um campo de verificar negociação não é não dá para pensar em um parâmetro objetivo porque senão aí já é na verdade a redução para o decreto do Congresso Nacional então na verdade é o campo o grande lance é a negociação João infelizmente a gente vai ter que encerrar porque já estão perto de terminar eu não quero cair com você ainda falando mas dizer a todo mundo que foi um prazer enorme fazer essa essa live com você dizer todo mundo que tiver mais alguma dúvida sobre a parte de empreisarial siga aí João Glicério é J.Glicério filho não é J.Glicério J.Glicério aí no Instagram depois me siga também R.Pamplona Filho me siga os dois canais do YouTube em especial aqui o canal Pamplona que eu vou baixar essa live lá também recomendo o canal Pamplona que é de muita qualidade estamos aí e estou com o pessoal me ajudando a fazer isso estou vendo a doutora Alícia que acabou de entrar aqui também participando um abraço doutora Carla Crucher que também está participando Felipe Garbelotto aqui também muita gente boa doutora Luciene Dantes um monte de gente professora Silvia Coim nossa musa do direito empresarial para mim é um prazer estar aqui com vocês eu tenho repetido com frequência eu acredito realmente nisso naquela máxima de grande quem não vive para servir não serve para viver e estamos aqui através das lives servindo cada um dos senhores e senhoras nos procurem vamos em frente e quem eventualmente quiser também continuar o debate eu vou fazer agora uma live com Carlos Henrique Miserra Leite especificamente sobre coronavírus imperdível relações de trabalho venham participar também será um prazer daqui a sete minutos eu entro no ar um beijo a todos João pode ser despedido mestre muitíssimo obrigado pelo convite você sabe que o convite do senhor é extraordinário para mim é sempre uma grande honra estar aqui o senhor é uma inspiração e um exemplo que merece ser seguido por todos eu já tenho esse exemplo e continuarei seguindo com certeza um forte abraço a todos muito obrigado pela audiência estou à disposição para quaisquer esclarecimentos mestre muito obrigado um abraço meu querido até a próxima um abraço um abraço um abraço um abraço